Como criar link de pagamento pelo PagBank? Fica ligado em mais um vídeo e confira o passo a passo completo. E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer para vocês uma dica muito legal. Vou te mostrar como é possível vender através da função link de pagamento. Com ela você pode criar um catálogo com vários produtos, o teu cliente pode efetuar a compra, tudo que você precisa ter para isso é uma conta no PagBank. E se você ainda não tem, eu estou deixando o link na descrição para você baixar o aplicativo para o teu smartphone. Também estou deixando um artigo com o passo a passo completo de como você consegue criar a sua conta no PagBank. E antes da gente ir para o vídeo e mostrar para vocês o passo a passo completo, é importante falar sobre as taxas desse serviço. E basicamente nesse serviço você tem duas formas de recebimento, com 14 ou 30 dias. E aí para receber em 14 dias, você tem a taxa de 3,99% por venda. E para receber em 30 dias, a taxa vai para 3,19%. Isso independente de como o teu cliente fizer o pagamento. E aí com essa informação importante já dada, quero mostrar para vocês todo o passo a passo completo para você criar o seu link de pagamento. Vamos lá! Então para criar links de pagamento pelo PagBank, é bem simples. Você vai clicar aqui na opção vendas, aqui embaixo. E aqui você já tem toda a parte para você vender com o PagSeguro. Aqui você vai clicar na opção link de pagamento. É a segunda opção aqui que eu estou mostrando com a seta para vocês. Aqui ele vai mostrar para você os links que você já criou de pagamentos. Se você ainda não criou nenhum, você vai ter esse único botão aqui, criar link de pagamento. Clica em cima. Agora na primeira etapa, você vai editar o nome do produto ou serviço que você está vendendo. Depois clica aqui embaixo em continuar. Agora você vai colocar aqui o valor do seu produto ou do serviço que você vai prestar. Depois clica lá embaixo em continuar. Pronto! Agora ele mostra que o nosso link já está quase pronto. Agora você vai poder colocar aqui uma foto e descrição do produto. É só clicar em cima. Clica aqui em adicionar imagem. E aí você pode aqui ou tirar uma foto agora ou escolher da galeria. Eu vou escolher uma aqui que eu já salvei anteriormente. Então aqui está a imagem. Aqui você pode colocar também uma descrição do produto, as medidas dele. Se for um serviço, quais serviços serão prestados aqui. Enfim, fica ao teu critério. Mas vale lembrar que isso é opcional. Se você não quiser, você também não precisa preencher. Depois disso, clica aqui em continuar. Se você vai fazer o envio desse produto, você pode também colocar a parte de frete. Então você clica aqui em frete e envio. E aqui ele pergunta, você precisa do endereço de seus clientes para entrega? Então você pode clicar aqui em sim, clicar em continuar. E aí depois você tem aqui a opção como o frete será cobrado. Você pode colocar um valor fixo por produto. E aí independente da localização do teu cliente, só será cobrado esse valor. Ou você pode colocar para calcular. Ele vai ter lá a opção para colocar o CEP e fazer o cálculo do frete pelos correios. Isso de forma automatizada através do PagSeguro. E aí você seleciona a opção desejada e clica aqui em continuar. Agora vem a parte muito importante. Para poder fazer esse cálculo, você vai colocar as medidas da embalagem que será enviado o produto. Aí primeiro você vai colocar o comprimento. O mínimo é 15 centímetros. Aí você clica aqui em continuar. Depois você tem a altura. O mínimo aqui também é 1 centímetro. Clica aqui embaixo em continuar. Depois você tem a largura. O mínimo é 10 centímetros. Então é importante que você preencha certinho. Porque é com base nessas medidas que será calculado o frete para envio do produto. Depois aqui você pode selecionar qual que é o peso dessa embalagem. Então você pode pesar aí na sua casa. Ver mais ou menos quanto que ela pesa. Vou colocar aqui 300 gramas. Clica aqui embaixo para continuar. Depois você tem outras opções aqui embaixo. Como por exemplo a quantidade que você tem em estoque desse produto. Se for um serviço você nem precisa colocar isso aqui. Mas se for um produto, você pode colocar aqui a quantidade que você tem. Depois que você preencher essas informações, é só clicar aqui em continuar. E está pronto. Aí ele vai dar aqui os dados do seu link de pagamento. Com o produto que você está vendendo. As opções de frete, as medidas, o valor. E se tiver tudo certo, você clica aqui em criar. Depois de ter clicado em criar, aqui já está o seu link. E agora quando um cliente for fazer um pedido. É só você enviar esse link para ele. E ele vai poder fazer o pagamento. Então você pode clicar aqui em compartilhar. E aí você pode compartilhar nas suas redes sociais, no WhatsApp. E por aí vai. Vou abrir agora aqui o link para mostrar para vocês como ele funciona. Então olha só. Quando você abre. Ele vai dar para você a imagem que você selecionou aqui. E na parte de baixo, a opção para calcular o frete para envio do produto. Depois que você coloca o frete. Ele já mostra aqui qual que é o valor que eu vou pagar de frete. No caso aqui R$21. E aí eu vou mostrar para vocês as opções de pagamento que ele dá. Vou clicar aqui em continuar. Agora pessoal. O seu cliente vai ter que colocar o endereço de e-mail. Vai avançar. E aí ele dá as opções aqui de pagamento. O teu cliente vai poder pagar no cartão de crédito. Vai poder pagar aqui também no cartão de débito virtual do Caixa Tem. Pode pagar por Pix. E por fim por boleto. Então ele tem várias opções de pagamento. No cartão de crédito. Aqui ele pode selecionar também a quantidade de parcelas que ele quer pagar esse produto. Isso é bem legal. Aqui em cima ele mostra o valor final. Com o frete e o valor do produto ou serviço. É claro depois que o teu cliente finalizar a compra. Você recebe o pagamento direto da sua conta do PagBank. Queria trazer para vocês o passo a passo completo. E tirar as suas dúvidas sobre essa função bem legal. Bom pessoal. Então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou deixa o gostei aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Pois aqui tem vídeo novo todos os dias para vocês. E se não for pedir demais. Segue a gente também no Instagram. É só buscar por TT Tutors que você encontra no nosso perfil. E já pode seguir a gente por lá. E se você está de olho em alguma maquininha do PagSeguro. Também tem vídeo aqui no canal. Estou recomendando nos cards para vocês. Tem bastante vídeo de maquininha. Pode te interessar. Valeu. Até a próxima. Com mais um vídeo então. Muito obrigado. Tchau, tchau.